Fala aí galera, AbelidionDion aqui, olha só, temos uma novidade muito da hora da hora aí, que já tinha sido falado, já tinha tido uma especulação que ia rolar, que é o que? A parceria do Xbox com a Twitch, e é isso mesmo, vai rolar, vai rolar não, já tá rolando essa parceria, igual tinha no Mixer, tá? Pra quem não conheceu o Mixer aí, o Mixer é uma plataforma da Microsoft que a gente poderia, que a gente podia fazer livestream, né? Infelizmente ela acabou, mas agora a gente tem aí a Twitch, né? A gente já tinha a Twitch antes, mas agora a gente tem ela integrada aqui no sistema do Xbox pela parceria. E pra gente fazer, pra gente utilizar, a gente tem que vir aqui até capturar e compartilhar, e aqui embaixo, transmissão a vivo, essa opção não havia, não tinha antes, tá? Essa opção é nova, a gente vai clicar nela, e aí a gente vai logar com a nossa conta da Twitch, beleza? A gente pode apontar a câmera do celular aqui pra esse QR Code, ou pode digitar o código que vai ficar aqui em cima, tá? No meu caso aqui, eu vou ir pelo site mesmo e digitar o código. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque eu estou utilizando o meu celular pra gravar, e eu não vou conseguir gravar, não tem como eu gravar ali e mostrar pra vocês, né? Aí eu vou logar ali na minha conta e vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? Assim que você ou escaneou o seu código ou digitou o site no Google, você vai ir pra essa página aí, beleza? Feito isso, você vai digitar aquele código que tá aparecendo lá na tela do seu Xbox, beleza? Vai ser aqueles letras lá, geralmente aparecem os números também. Você vai digitar isso lá e vai clicar em ativar. Depois você clicou em ativar, vai te mandar pra essa outra tela aqui, e aí você só tem que clicar em autorizar tudo aí. E pronto, você já vai estar conectado aí na sua Twitch lá com a barrinha bonitinha no seu Xbox. E aí você já pode ir pro seu Xbox bonito, beleza? Prontinho, galera. Olha só, agora a gente já aparece. Já aparece aqui o nosso perfil, nossa conta da Twitch aqui em cima, e aparecem algumas informações aqui, ó. Microfone, se tá ativado ou não, áudio, algumas configurações, beleza? Pra gente poder começar o nome do canal, o nome da transmissão, beleza? Vai estar tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô com o meu controle aqui, não tô conectado aqui o fone, vou conectar o fone, e a gente vai abrir uma live em qualquer joguinho aqui só, pra gente fazer um teste, beleza? Conectei aqui o meu headset. Aí já apareceu aqui que tá ativado o meu microfone, né? E agora a gente vai clicar aqui em entrar ao vivo. A gente tem umas opções aqui, ó. Opções de áudio, né? Áudio do grupo, volume do jogo, beleza? A resolução, tá? A gente pode mudar aqui a resolução que a gente quiser. Eu vou colocar aqui 1080, 4.000 kbps, beleza? Pra mim tá ótimo. Sobreposição. Sobreposição é a barra de transmissão que mostra o tanto de pessoa que tá assistindo a live, o tempo de live e se tá ligada a webcam ou não, beleza? Geralmente você pode escolher aqui onde é que a gente quer. No meu caso aqui tá na parte de cima, ó. Tá aqui na parte de cima, beleza? Eu não quero mudar, eu quero que fique aí mesmo. Aí pra mim tá num lugar legal, beleza? Não vai atrapalhar meu jogo. E a câmera também, tá? A câmera também é a mesma coisa. Vou ativar. E aí a gente vai poder colocar ela aqui na onde que a gente quiser. Mesma coisa da barra. Aí a gente vai poder escolher um lugar da tela. Aí ela pode ficar, né? Aqui do lado aqui vai mostrar os locais que a câmera vai poder ficar, beleza? No meu caso eu quero que fique aqui em cima, no canto superior esquerdo, beleza? Vou colocar aqui. E ótimo. Lembrando que mesmo que você já tenha logado no aplicativo da Twitch, você tem que logar dessa forma aqui que eu acabei de mostrar pra funcionar, beleza? Dessa forma aqui. E aí fica bem mais fácil da gente começar uma live, a gente não precisa entrar no aplicativo da Twitch. A gente tá no jogo, é só entrar no menuzinho aqui e iniciar. E vamos dar início aqui então, beleza? Vamos clicar aqui, ó. Entrar ao vivo. Já aparece a barra de transmissão aqui em cima. E a gente vai entrar num jogo qualquer aí. Eu vou entrar aqui no Mortal Kombat, que já tá aqui na tela mesmo. Entrar no Mortal Kombat. E aí já vai tá rolando aí. Já começou a gravar. No meu caso, eu acho que não vai aparecer a webcam. Talvez apareça, mas... Talvez não apareça. Eu vou descobrir agora. Mas caso não apareça, eu vou mostrar a gravação que eu tô fazendo aqui agora pra vocês, tá? Mas caso não apareça a minha webcam, é porque... Eu não sei exatamente o motivo, mas a minha webcam é uma Logitech C270. E às vezes ela buga. Pra ela funcionar no Xbox de novo, eu tenho que reiniciar o Xbox. Beleza? E aí, ó. Já tá funcionando. Eu não vou entrar em nenhuma luta aqui não, tá galera? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vou só entrar aqui até na tela de personagem aqui, ó. Cadê? Local. Só pra dar mais ou menos um tempo de gravação aí certinho. Esperar dar uns dois minutos. Não vou entrar numa batalha aqui rapidinho então. Só pra dar um tempo de gravação, tá? Só uns dois minutinhos. Não vou terminar a luta. Vai ser coisa Rapidex. Pra gente ver aí. Beleza? Aí. Olha só. Bacana demais, mano. Vai... Vai ajudar pra caramba, velho. Isso aqui. Vai adiantar pra caramba o lado de quem... De nós que não temos PC. E queremos fazer as nossas lives e fazer... Eu, por exemplo, eu uso esse recurso aqui da Twitch pra gravar os vídeos. Não pra usar como live. Até porque eu não tenho muito seguido na Twitch. E eu não tenho... Eu acho que... Não dá pra me focar na Twitch agora, no momento, né? Não dá pra me ficar fazendo live lá. Isso aí ia depender se tivesse uma galera lá. Mas, enfim, né? Como eu tava falando aqui. Isso vai ajudar demais, mano. Espero que ajude vocês aí também. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Beleza? E é isso. Isso aí. É... Obrigado por assistir até aqui, galera. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E é isso aí. Se for novo, se inscreve no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí. Porque vai ajudar pra caramba o canal aqui. E a gente vai trazendo mais coisas novas, mais conteúdo novo. Sempre que tiver um conteúdo legal aí, a gente vai trazer, beleza? Pra ajudar vocês aí. Gameplays também. E é isso. Obrigado por assistir. Valeu. E tchau, tchau, galera. E tchau, tchau, tchau.